Oi, hoje eu vou apresentar para você uma chacra muito bonita, uma chacra que está barata, uma chacra que realmente vale a pena. Lembrando que essa chacra fica a 70 metros do asfalto e ela fica a 8 quilômetros do centro da cidade de Peruíbe. Ela fica aqui no município de Ana Dias, ela fica a 10 minutos de carro do centro da cidade de Peruíbe. É uma chacra praticamente na cidade. É uma chacra que tem mini mercado, é uma chacra que tem posto de saúde, é uma chacra que tem escola, tudo perto. É uma chacra com excelente infraestrutura, é uma chacra com água encanada, é uma chacra com esgoto, chacra, é uma chacra na cidade pessoal. Então hoje eu vou mostrar essa chacra para vocês. O WhatsApp do contato da venda da chacra vai estar na descrição do vídeo. Meu nome é Luciano, sou eu que sou proprietário e vou fazer o vídeo dela para vocês. se caso tiver algum corretor querendo fazer a venda dessa chacra, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp também. Então vamos lá pessoal, a entrada da chacra é essa aqui. A chacra tem 50 metros de frente, tá? Por 100 metros de fundo, tá pessoal? Ela tem 5 mil metros quadrados, tá? Lembrando que aqui na chacra nós temos várias plantas, tá pessoal? Várias plantas aí. Pé de coco, ó. Pé de coco já produzindo, tá? Olha pessoal. Olha aí, ó. Os pés de coco já produzindo aí na chacra, tá? Ó lá, ó. Ó, os pés de coco já produzindo. Lembrando pessoal, a casa é uma casa muito boa, tá? É uma casa muito bem feita, tá? Muito bem acabada. Olha pessoal. Olha pessoal, ó. É um morão, pessoal, de madeira tratada, tá pessoal? Tratada, tá? Olha só o telhado dessa casa, pessoal. Olha só essas vigas, né? Um telhado muito bem feito, tá? Muito bem feito mesmo. Ó pessoal, ó pessoal, aqui é uma, é uma área, tá? Da frente da casa, tá? Uma área aqui da frente da casa, tá? Tô mostrando aqui pra vocês. Aqui pessoal, é onde tem algumas coisas plantadas, tem banana, tem mandioca, né? É... Tem alguns pés de margaridão, né? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui é uma outra área, tá? Olha só que telhado bem feito, pessoal, tá? É uma outra área. Aqui a gente pega, a gente pode entrar tanto pela parte da frente, como pela cozinha, né? Tá pessoal, olha, todo em grade, tá pessoal? Mas aqui não tem problema nenhum. É um lugar muito tranquilo aqui, pessoal. Muito tranquilo mesmo. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Essa aqui é a cozinha da chacra, tá? Lembrando aqui que é uma cozinha americana com uma sala, pessoal, tá? A outra entrada que eu falei pra vocês é por aqui, né? Pela sala, né? É uma sala aqui muito, muito boa. É uma sala aqui, pessoal. É compartilhada aqui com uma cozinha, tá, pessoal? Cozinha americana. Bom, pessoal, aqui é um quarto, tá? Aqui é um quarto muito bom, muito confortável, tá? Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o quarto aqui, que é o quarto com suíte. Esse quarto aqui também é muito grande, pessoal. Olha lá. Muito, muito grande mesmo, né? É um quarto aí com a suíte. Olha só o tamanho dessa suíte, pessoal. Suíte muito boa, tá? Uma casa muito boa mesmo. Com valor de 260 mil, você não faz uma casa dessa hoje, pessoal. Aqui é um banheiro social, pessoal. É um banheiro social, tá? E aqui, pessoal, é um outro quarto, tá? Um outro quarto. Tudo bem acabadinho, pessoal. Uma casa muito, muito boa mesmo, né? E... Aqui é a lavanderia, pessoal, tá? Aqui é a lavanderia. Lembrando, pessoal, que se você tiver interesse, pode estar entrando aí no... Em contato com o WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo. A gente não parcela, tá, pessoal? É só venda à vista mesmo. Olha, pessoal, isso aqui é uma área de lazer, né? Uma área de lazer aqui muito boa, né? Aqui tem o moedor de cana, né? Moedor de cana. Ali tem churrasqueira, fogão, a lenha e forno, tá, pessoal? Essa aqui, pessoal, é a casa do caseiro, tá? Aqui é uma cozinha com sala, tá? Uma sala americana, né? Aliás, uma cozinha americana com a sala, né? Aqui, pessoal, é um quarto, tá? E aqui é o banheiro, ó, pessoal. Aqui é o banheiro, tá? É a casa do caseiro. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Um pouco aqui do terreno, né, pessoal? Aí aqui a gente tem pé de maracujá plantado. A gente tem vários pés de coco aqui também plantado, pessoal. Aí a gente tem alguns pés de laranja aqui também. Laranja, mexerica. Olha aí, pessoal. Que coisa linda, ó. Olha aí, pessoal. Agora, olha só esse pé de limão, pessoal. Esse pé de limão aqui, pessoal, ele produziu muito. Muito, muito mesmo, né? Olha lá, ó. Produziu muito. Lembrando, pessoal, a gente tem cana aqui, tá plantado. A gente tem pé de caju, a gente tem pé de mamão, tá, pessoal? É uma chacra muito boa. É uma chacra plana praticamente, tá, pessoal? Ó, pessoal, isso aqui é colônia, tá? É um excelente calmante aí, pessoal. Um excelente calmante mesmo, tá? É uma erva medicinal muito, muito usada, tá? Que é a colônia. Bom, pessoal, ali eu tenho pé de urucum, tá? Vários pés de banana. Eu vou entrar aqui pra mostrar um pouco aqui pra vocês. Tá? Aqui é um pé de colônia também, ó. Olha aí, pessoal. Ó, vários pés de banana, ó. É um lugar muito calmo, pessoal, muito tranquilo mesmo, muito gostoso de viver, né? Bom, pessoal, no fundo da chacra tem um rio, pessoal. Eu vou mostrar o rio pra vocês, tá? Que é uma chacra rica em água, tá? Além da gente ter uma água encanada, a gente tem um poço aqui também. O poço, ele tá aqui, ó, debaixo dessa caixa d'água, tá, pessoal? Aqui, pessoal, a gente tem várias coisas plantadas. A gente tem banana, a gente tem alçafrão da terra, a gente tem abacaxi plantado, a gente tem hortelã, a gente tem vários tipos de chá aqui também, tá? Vários, ó, pessoal, alçafrão da terra, a gente tem muito alçafrão aqui, ó. Esse aqui é um pé de alçafrão, muito alçafrão que a gente tem plantado, tá? Muito mesmo. Eu vou lhe mostrar o rio pra vocês, tá? Lembrando, pessoal, que o contato eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que a gente não aceita a troca, tá, pessoal? A gente é só venda mesmo, tá? Aqui é um lugar muito bom. Olha aí, pessoal, plantação de mandioca. Olha só o tamanho desse pé de mandioca, pessoal. Olha só. Olha aí, pessoal. Aqui é a plantação de mandioca que tem. Aqui é a mandioca, banana. Pessoal, eu, é, olha, pé de limão enxertado, pessoal, tá? Aqui, pessoal, eu já colhi muita mandioca daqui, pessoal, tá? Aqui é uma, é uma terra boa, aqui, tá? É um lugar excelente, um lugar tranquilo, pessoal, tranquilo. Eu vou mostrar o rio aí pra vocês. Tá, vou mostrar o rio aí pra vocês. Aqui eu não tenho o drone, pessoal, pra tá, é, mostrando aí pra vocês, tá? Olha o rio, pessoal. Olha só que rio lindo, pessoal. Que rio top mesmo, né? Então, pessoal, esse daí foi a chacra, tá? Eu espero que vocês, é, gostem, tá? Lembrando que o link, é, do WhatsApp vai estar na descrição, tá? Pode estar entrando em contato comigo, tá bom? Maiores informações. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.